Eu fui criada dentro de uma igreja no interior de São Paulo. Nossa família sempre foi bastante comunicativa uma com a outra, bastante unida, mas eu sempre fui muito mais conectada com meu pai do que com a minha mãe. Sempre tive um amor, uma ligação, um apego fortíssimo, gigantesco com ele, ao ponto de preferir o meu pai que a minha mãe. Já teve até vezes de eu comentar pras pessoas na hora de demonstrar o meu amor que se minha mãe morresse eu sentiria muita falta dela, mas se o meu pai morresse eu acho que eu me matava junto, porque eu sempre fui louca de amor por ele. E automaticamente esse amor sempre foi recíproco também, sempre fui muito bem cuidada pelo meu pai, sabe? Uma amizade grandiosa. Aí beleza, a gente já tinha passado o tempo, eu já estava na vida adulta, e minha mãe começou a fazer amizade com o casal que era da igreja e ficar muito próxima desse casal. E aí começou a frequentar a casa dele, eles frequentavam a nossa casa, até que de repente a minha mãe fugiu. E quando ela fugiu, ela pegou eu, meu pai, e todo mundo de surpresa. Quando de repente o casal de amigos vira pro meu pai e começa a perguntar cadê minha mãe, que minha mãe pegou 10 mil reais deles, roubou o dinheiro e fugiu, sumiu com o dinheiro deles. E cadê minha mãe? E tipo, a gente não sabia do que estava acontecendo, não entendemos porque que minha mãe roubou esse dinheiro, nem pra onde ela tinha ido. E a cidade muito pequena, a igreja todo mundo se conhecia, então todo mundo comentava, tinha gente que fazia insinuações, tinha gente que fazia piadinha, tinha gente que ficava perguntando se eu sabia dela, onde que ela estava, cadê dela. E toda vez que perguntava era uma dor diferente pra gente, porque a gente não sabia, a gente estava tão vítima quanto as pessoas que estavam sabendo da situação. Então, foi muito constrangedor, foi uma dor terrível, foi muito vergonhoso, foi difícil assim, sabe? Até que depois de mais ou menos um mês e pouco, que a minha mãe estava sumida, o meu pai conseguiu contato com ela. E aí começou a conversar com ela, começou a falar pra ela, pra ela ficar bem, pra ela se acalmar, pra ela voltar pra casa, que ele ia ajudar ela a pagar a dívida, que ia ajudar ela a quitar as coisas, se organizar, pra ela voltar. Aí com muita tentativa, com muita insistência do meu pai, a minha mãe voltou pra casa. E nisso que ela voltou, sabe? De pouco a pouco a gente foi se estabilizando novamente, meu pai conseguiu conversar com o casal, decidimos marcar uma reunião lá em casa pra gente conversar, pra gente ver o melhor jeito de pagar o casal. Meu pai sempre foi muito honesto e ele não queria ficar devendo ninguém, né? E aí ela pegou e o casal foi lá em casa. Quando o casal chegou lá em casa, minha mãe acabou engrossando a voz, ficando estressada, surtou, expulsou eles lá de casa. Então foi horrível a situação. Então eu já tava desgastada, já tava com as pessoas falando na escola, na igreja, na rua, na vizinhança. Sabe, todo mundo falando de mim, da minha vida, da minha mãe, falando mal do meu pai, colocando a gente numa situação que a gente não tava, chamando a gente de ladrão, insinuando situação que não tinha acontecido. Aí tipo, por fim a gente consegue achar a minha mãe. Ela não voltou com os 10 mil reais. A gente não soube e nunca vamos saber o que de fato ela fez com esse dinheiro. E aí quando ela volta, ela ainda maltrata o casal que ela roubou. E sabe que o meu pai, com muito custo, tava conseguindo fazer um acordo com ele. Então eu fiquei muito chateada com aquela situação, fiquei estressada. Como eu já tava mais mocinha, já tinha uma opinião mais formada, eu falei uma coisa pra minha mãe que eu nunca vou esquecer na minha vida, sabe? Que eu me arrependo amargamente de ter falado isso pra ela. Nossa, como eu me arrependo. Sério, como eu gostaria de abraçar minha mãe e pedir perdão pra ela. E eu falei assim pra ela. Já que você veio pra ficar dando trabalho, por que que você não morre? Porque assim resolve nossos problemas. E aí naquele momento eu fiquei com muita raiva, eu virei minha cara pra ela, sabe? E eu não queria mais falar com a minha mãe, não queria dar assunto pra ela. Fiquei meio que magoada com ela. Porque eu pensando que eu mostrando, eu insinuando pra ela e demonstrando a falta de afeto, raiva pelo que ela tava fazendo, talvez ela começasse a pensar que a atitude dela tava errada. E não continuar indo por aquele caminho, né? E depois daí de um tempo, eu até voltei de pouco a pouco a conversar com ela, mas não era nada muito profundo, sabe? Não tinha tanta conexão assim. E eu sempre ia pra minha igreja, até que eu comecei a ter uns sonhos. E nos meus sonhos, eu me via chorando muito. E a partir do dia que eu tive esses sonhos, eu comecei a acordar muito sensível. E eu chorava bastante, qualquer coisa eu chorava, qualquer música eu chorava. E as pessoas começaram a perguntar o que tinha acontecido. E eu comecei a falar que eu tava muito sensível, que eu tava tendo muito sonho comigo chorando, e isso tava me deixando sensível, eu não tava sabendo. Tava, sabe, passando por uma fase muito sensível. E eu lembro que um dia eu fui pro monte com a minha igreja orar. E aí era de madrugada, a gente tava ali orando e tal. E eu lembro que o pastor veio e colocou a mão assim no meu colo pra poder fazer uma oração. E na hora ele falou assim pra mim, tá repreendido o espírito de morte na sua vida. E quando ele falou isso, eu vi minha mãe dentro de um caixão. E na hora, já chorando aos prantos, eu virei pra ele e falei assim, pastor, pelo amor de Deus, ora pela vida da minha mãe. Eu acabei de ver ela dentro de um caixão, tô muito mal ultimamente, eu não paro de chorar. E ele falou que quando a gente vê uma pessoa no caixão, é que na verdade Deus tá dando livramento, sabe, pra confortar meu coração. Só que eu comecei a orar mais ainda, eu acordava, eu ajoelhava, eu começava a pedir pra Deus, pra Deus não levar minha mãe, pra Deus deixar minha mãe aqui. Só que era muito estranho essa atitude minha, porque minha mãe não tava doente, minha mãe não tava demonstrando nada, sabe. E tipo, o peso na consciência do que eu tinha falado, talvez que tava me encarretando a ter essa sensibilidade, sabe. Tipo, eu não deveria ter falado aquelas palavras fortes pra minha mãe, tipo, desejar da morte dela. Então, talvez, tipo, Deus tava fazendo isso comigo pra eu realmente me redimir. Eu tava me sentindo com a consciência pesada. Só que, de qualquer forma, eu voltei a falar com minha mãe, mas eu não pedi perdão pelo que eu falei, entendeu. E não voltei, não tive uma amizade forte com ela, eu só voltei a falar com ela. E eu lembro que depois de eu ter voltado do monte, umas semanas depois, a minha mãe começou a ter uma virose, vomitando, com diarreia, mas não era nada demais que acarretasse uma morte, né. Mas ela começou a ficar muito doente, logo ela melhorou. E aí teve um dia que ela acordou de madrugada, virou pro meu pai e falou assim, Bem, amanhã vamos voltar pra igreja e vamos consertar a nossa vida em Deus? Porque eu era que eu fui crescida dentro da igreja, né. E depois que ela meio que roubou o casal, ela desvirtuou total, balançou a estrutura todinha da nossa família, do que a gente acreditava. Então foi muito legal ela ter reconstruído isso, querer reconstruir essa essência, né. E aí falou, tá bom. No outro dia, quando ela acordou, ela falou que tava com fome, meu pai falou que ia fazer uma sopinha, né. E meu pai tava fazendo a sopa, minha mãe disse que foi deitar no quarto. Passou um pouquinho, minha mãe levantou, falou alguma coisa pro meu pai e foi pro quarto. Meu pai disse que foi o tempo dele experimentar a sopa e foi atrás da minha mãe. Enquanto chegou no quarto, ela tava se rebatendo, sabe. Ela tava se rebatendo, tipo, como se ela estivesse dando uma convulsão. E aí a gente entrou em desespero, meu pai ligou pra ambulância. Quando a ambulância chegou, a minha mãe já foi morta pro hospital. Então, tipo, ela se foi. Ela simplesmente se foi. E eu fiquei extremamente com a consciência pesada. Eu fiquei muito mal com toda essa situação. Fiquei mal por não ter pedido perdão pra ela. Por não ter abraçado. Por não ter conversado. Por não ter amado mais, sabe. Tipo, como eu gostaria hoje de pedir perdão pra minha mãe, sabe. De ter falado aquelas palavras. Como eu gostaria de dizer pra ela que eu amo ela. Que eu morro de saudade dela. Que dependente dos erros que ela tivesse cometido, ela era minha mãe. E a gente ia passar por cima disso juntas. E eu não conseguia ter essa maturidade, né. Mas hoje a gente sente muita saudade da nossa mãe. Meu pai pagou o casal. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta. O casal fez o desconto pra ele. Porque entendeu que o meu pai não tinha nada a ver com essa história. Que minha mãe que roubou o dinheiro, ele nem sabia. Então, não foi na mão do meu pai que eles pegaram esse dinheiro. Então, eles deixaram meu pai pagar por um valor mais baixo. Mas sempre fico de exemplo. Eu sempre falo pra outras pessoas quando reclamam muito da mãe, sabe. Por mais que você não se entenda muito bem com a sua mãe. Por mais que vocês não tenham um relacionamento perfeito. Um relacionamento bom. Desejar a morte da própria mãe, da própria irmã, do próprio pai é muito forte. E se isso vier a acontecer, a gente vai carregar um remorso pro resto da vida. Então, a gente pode ficar estressada, a gente pode ficar nervosa, a gente pode ficar com raiva. Mas que isso seja momentâneo. Que isso passe. Que a gente possa expressar o nosso amor, o nosso carinho. E nunca, nunca, jamais na vida, desejar a morte de uma mãe ou de um pai. Oi, Meket. Tudo bem com vocês? Bom, quando a gente é jovem, ali na pré-adolescência. Que a gente começa a bater de frente com as nossas opiniões próprias, com as opiniões dos nossos pais. Que a gente fica irritado. Que a gente, às vezes, é reprimido por um erro que a gente cometeu na escola. Que a gente cometeu na rua. Um castigo que o pai ou a mãe dá na gente. Essa raiva momentânea acaba fazendo com que a gente projete esse desejo de Ai, quero que você morra. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é muito sério. Palavra tem poder. E, às vezes, é uma besteira que você fala. Mas, automaticamente, quando você projeta, o outro pode até não ouvir. Mas a sua consciência ouviu. Porque você falou pra você mesmo ouvir. E isso fica no nosso cérebro. Fica no nosso inconsciente. E isso traz uma carga negativa muito pesada e muito ruim. Então, ficar com raiva, ficar magoado. É uma coisa. Desejar a morte é uma outra energia completamente diferente. E aí, no caso dela, ela desejou a morte. Ela tinha raiva da mãe. E por uma coisa, assim, que não era por erros da mãe com a filha. Era erros da mãe com pessoas de fora. E, automaticamente, quando a mãe veio a optar, a filha hoje carrega um grande peso. E fica de exemplo pra gente virar pra nossa mãe. Pra gente falar pra nossa mãe que, independente dos erros dela, ela é a nossa mãe. A gente tem que honrar. A gente pode não concordar com as atitudes dela. Mas a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pela mãe que a gente tem. Foi ela que colocou a gente no mundo. Por mais que ela não cuide. Por mais que ela não eduque. Por mais que ela não seja o exemplo que a gente gostaria que ela fosse. A pessoa que ela gostaria que ela fosse. Então, é muito importante que desde novinho. Desde criança, adolescente. Jovem, adulto. Independente do que sua mãe é, do que sua mãe foi, do que ela vai ser, do que aconteceu com você. Agradecer a Deus pela vida dela. Mesmo que ela não seja a mãe que você queria. Mesmo que ela não seja a mãe que você desejava. A gente tem que falar, Deus, é isso que o Senhor me deu. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E que eu ame sempre a minha mãe, independente dos defeitos dela. E que eu possa ser uma mãe diferente. Que eu possa fazer diferente com os meus filhos. E a gente tentar mudar. A gente, quando a gente for mãe. E não a nossa mãe. Entendeu? Porque ela tem que mudar por si. E automaticamente a gente não consegue mudar ninguém. Fica de exemplo aí pra gente tomar cuidado com as nossas falas. Tá bom? Um beijo. Abraça sua mãe, seu pai. A oportunidade que você tiver de falar que ama, que gosta. Que essa pessoa é importante pra você. Fala. Porque depois que vai embora a gente perde a oportunidade. A gente acha que tem uma vida inteira. E às vezes a vida acaba em um segundo. E é isso. Deixa nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.